Viva! 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 Vamos passar a palavra. Porém agradecer a Deus por esse momento. Dois anos atrás das minhas leções. Agora podemos modificar o nome de Cristo e venerar com esta senhora. A alegria dessa festa Sempre nos motiva Traz a nós Esta aproximação da Mãe de Deus E também do próprio Deus Na oração Nos cantos dessa tradição Tão inesperada Que é a Vangar de Nossa Senhora Hoje nós homenageamos São Benedito Que foi Para todos nós Um grande santo Mas também uma história Muito rica de vida Porque filho de escravo Na Itália Descendência de Antioquia Ele soube Fazer na sua vida O verdadeiro dom de Deus Tornando-se Monge O mosteiro Para qual era o cozinheiro Que servia a menina para os povos E ao mesmo tempo Da cozinha Que ele se torna O superior De todo o mosteiro Superior geral Era analfabeto Mas a sua inteligência Era fora do comum O sul da Itália Não queria escutar O Benedito Pregar a palavra de Deus Então Isso mostra para nós Que Da fraqueza Que se tem A força Quando se Aprendida em Deus Quando se Entrega a sua vida Nas mãos de Jesus Então Então Quero Parabéns Para os nossos Reis O crescer Descendência Para Essas Guardas Nossa Senhora Então Meu irmão Meu irmão Meu irmão Mãe Tia Filho Claro Ele Sobre O Senhor é eu. Só agradecer mesmo, né? Estou esperando a festa. Em nome de Deus, eu vou agradecer todo mundo aí, quando demaram aí, eu vou recuperar no motivo. Bastão é só gratidão. Só gratidão mesmo, né? Não tem outra palavra, né? Esperando bastante tempo para isso. Dois anos. A gente teve a vida, a gente fica há dois anos com ela, né? É, não tem isso. Mas agora estamos passando agora para outras pessoas, vamos passar para outras pessoas também. Vamos te dar o sinto aí. Nós estamos só. Então, um prazo, né? E agora passa para outros aí. E tem a mesma graça e bênção que a gente deu aí. Porque o ano que vem a gente pode estar firme de novo. Se não for como festeira, vai ser. Se não for como rei da festa, como festeira lá na profissão, nos cafés e comenta aí com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.